Nós viemos, povo lindo de Deus, em templar o pequeno testemunho do José Lízio Quero chamar a Lúcia Regina Pereira de Lima José Lízio está compreendendo firme o Senhor Nos convidou para esse culto Quero chamar a Patrícia Pereira Lima Eu também pedi perdão a ele E a vida segue E o nosso querido José Lízio de Moraes José Lízio de Moraes A obra linda de Deus, a Estrair Vem pegar seu diploma, seu kit No ano passado Depois vocês abraçam, deixa só agora, vamos concluir aqui No ano passado, quem esteve aqui no culto de ação de graças no ano passado? O Senhor me deu essa palavra Joel 3, versículo 10 Fogem seus arados para fazer espadas e transformem as suas podadeiras em lanças Treinem até os mais fracos para serem guerreiros E essa palavra está se cumprindo através da vida de vocês E vocês podem olhar aqui para essas pessoas Que através daquilo que Deus deu para vocês Como talento, habilidade e dom Foram transformadas Foram tocadas Receberam investimento E vocês são vencedores por estarem aqui Muitos começaram o curso nesse ano Mas vocês estão concluindo E a Bíblia diz que é o melhor fim das coisas do que o começo Eu sei que não foi um ano fácil Eu sei que foi desafiador muitas vezes vocês estarem aqui Nas segundas-feiras Muitas lutas na mente Muitas dificuldades pelo caminho Mas vocês estão aqui segurando Um certificado Que diz que vocês Concluíram com êxito Com sucesso Aquilo que vocês começaram E isso é para poucos No tempo que a gente vive Então eu queria que vocês dessem uma salva de palmas Para o Jesus Para a vida deles Para a vida de Deus E para a gente E aqui o Senhor Vai cair a dança Glória a Deus Você fica Você fica Deus abençoe A todas No final Um abraço A cada um de vocês Parabéns Meninas Deus abençoe Pessoal Esse é o Joselice O branco A gente tem uma história para contar Hoje E eu queria que vocês Ele merecia Ele merecia Essa exceção Ficou com um pouco Ficou com um pouco de medo De ficar nervoso Então a gente gravou Esse testemunho E a gente vai passar Aqui no telão Vem pra cá Vamos sentar aqui Espera Deixa a gente sentar Senta aqui Do meu lado Pode começar Meu nome é Joselice Pinto de Moraes Tenho Nasci em 1986 Dia 27 de 6 Qual o seu apetite? Branca Branca Eu tive uma infância Boa Não vou dizer Porque foi uma infância ruim Até chegar ao ponto Que eu fui abusada Eu tinha uns 8 Para 9 anos De idade Aconteceu muitas vezes Isso? Duas vezes Duas vezes Eu achava que Que era o sexo Que eu deveria Gostar Então eu comecei a olhar Para minha irmã Achando que Eu tinha que ser Que nem ela Comecei até a ter Um pouco de vontade Dela Porque Eu queria ser Comecei a ter Pensamento de menina Devia Meu pai Minha mãe Dando coisa Para ela E eu olhava Para ela E queria Ser uma menina Eu não queria ser Mais menina Foi quando Eu comecei a andar Mal Assim Com amigos Não Mas com a família É Que era Queriam ser trans Aí começaram a falar Não, vira trans Quer vir mais bonito Porque Os homens Vai atrair mais homens Isso e aquilo Aí foi quando A minha cabeça Ficou assim Ah, isso não vai ser Deu nome na mulher Cristina Aí Tá Aí eu comecei a tomar Homônio Ela me mostrou Ciclo 21 Com 17 anos Que é o ciclo 21 Que a maioria das trans Começa a tomar Aí com 15 anos Eu saí de casa Não Meu pai me encontrou Psicóloga Aí A psicóloga Se ela ouvi Era normal Foi isso Até a psicóloga Que eu perguntei Se eu acreditava em Jesus Eu falei Sim Ela falou que não Ela falou que não Aí falou que meu pai Era normal Era o primeiro Aí eu saí Ah não Aí meu pai descobri Eu desconfiava Aí meu pai descobriu Porque eu tive um envolvimento Com meu primo Tá Não Eu conheci uma pessoa E fui morar com ele Tá Isso com 16 anos É Adolescente Adolescente Porque Eu quis Por quê? Porque eu queria ser mulher E meu pai Você Meu pai Me encontrou Você Estava pedindo De ser E sempre Pra mim E um homem Quando ele é Quando ele me acha Que é homossexual Tem as mentes Assim Quer ficar livre Da Da opressão Da Acha que é opressão Aí não é É estar sendo sincero Verdadeiro Não É Cuidando Cuidando Na verdade é isso Só que como a gente É adolescente Não pensa Acho que Ai não Sempre acha que o pai É a mãe que é errado Eu tinha 18 anos Foi quando eu deixei Essa pessoa E fui morar com outra Pessoa Ai eu me transformei Completamente Começou a te ver Como mulher Como mulher Trans Meu Deus Mas se tomaram Mas se tomaram Muito forte Não era mais Aquilo Muito fraco Ali eu comecei A se envolver Com o travesti Mesmo Sim Ai eu casei Com essa pessoa Casou no papel? Não 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 é ninguém É um amigo É Não Aí morava aí Com a mãe dele Tudo Tudo E eu cansei Aí Eu nunca Entrei Se eu poderia Fazer Programa Aí Falou que poderia Aí eu comecei A fazer programa Aqui Em Santos E fui juntando dinheiro Para colocar o peito Até quando Eu consegui Colocar Foi em um lugar Assim Foi em um Clandestino Não tinha Ateli Não tinha Na verdade Era enfermeiro Só descobri Que era enfermeiro Na hora Eu estava ali Na marca E com anestesia local Não foi nem Com o gerativo local Converti em 2020 Como que foi? Foi assim Eu já estava cansado Já na hora Não sei quantos anos Casado Sofrendo Sendo mirado Porque a gente A gente acha Que a vida De homem Como é Uma vida Sempre falta Falta alguma coisa Falta alguma coisa E é Jesus Faltava aquilo Você se sente feliz Mas você não é feliz Essa pessoa te agredia? Agredia Chegou o momento Que agredia Me dava soco E sempre Sempre me humilharam Me deixavam para baixo Falavam assim Deus é lindo Era um relacionamento abusivo Na verdade E ali eu sempre pedia Para Deus Para mim Senhor Tira dessa vida Não tira dessa vida E eu não conseguia Comecei E sem buscar Em outras religiões Aquilo que só o Senhor Jesus Poderia me dar Que é a paz Hoje eu tenho paz Antigamente não Então Então Aí eu já não estava Lidando mais No casamento No meio Outra pessoa Estava Lidando com Outra pessoa E ali A pessoa Me perturbando Meu Meu companheiro Também Me perturbando Aí Sabe quando você chega E fala assim Chega Eu não quero mais A vida Para mim Aí eu lembro Que uma Tia Tarn Eu chorei 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 mesmo E dormir Aquele som Você dorme Deu um mês Eu me converti Um mês O Senhor me resgatou Porque o Senhor Ele escuta O coração Está acerentado Não é aquele coração De remorso Porque o coração De remorso Você se ajoelha E fala assim Senhor Me perdoa Meu Deus Vai lá e faz Isso é remorso Uma coisa que você fez Mas quando você chora De coração Ela foi eu Eu me sinto Dessa vida E eu de jeito De sinceridade No teu coração Aí ele fala Isso é o nome dele 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 Assim Tem uma irmã Que me ajuda Tem uma jo Que me ajuda Mandar um beijo Para a jovem E tem você Também Que está me ajudando Glória a Deus O curso A mora não deve Estar me ajudando E muito E com me conta Do curso agora Né? E você Não posso Querer no áudio O áudio Que é o professor E o curso Que vocês me ofereceram Me fez melhorar Hoje eu já trabalho Glória a Deus Eu abri o meu salão Graças a Deus Eu vou conseguir Em nome de Jesus Só algumas coisinhas Mas eu vou conseguir Vai conseguir Em nome de Jesus E está sendo maravilhoso Só de luz E mais de luz Sim Isso é o que importa Língua de um diabo Nunca mais Nunca mais Vamos fazer Vem Glória a Deus Graças a Deus Graças a Deus Pastor Flávio Pastor Flávio Foi usado por Deus Na conversão do branco Que Deus te abençoe Nos todos Que você possa acolher Cem vezes mais Na tua vida Na tua descendência No teu casamento Que o Senhor te abençoe Meu irmão Que esse ministério Poderoso Que o Senhor te confiou Para avançar essas vidas Possa se modificar Através da tua vida Amém Vamos orar Pela vida do grande Espere as mãos para cá Pai Eu quero te agradecer Muito obrigado Pela vida do grande Porque independente Vente Senhor De tudo que nós temos Visto e ouvido O Senhor ainda Faz o surdo ouvir O século enxergar O paralítico andar O Senhor ainda Ressuscita mortos O Senhor ainda Transforma pessoas De uma maneira Incrível Incrível Sobrenatural Impossível Aos olhos humanos Porque tudo aquilo Que é impossível Ao homem É possível Ao Senhor E nós te agradecemos Porque o Senhor Alcançou Com teu infinito amor A vida do branco E tem Usado o Senhor Esse testemunho Para glorificar O teu nome Que ele possa resistir Toda a pressão contrária Todos os dias Da sua vida Que o Senhor Possa fazer dele Deus um porta-voz Um porta-estandarte Do teu reino Para que todos Saibam E considerem Que é o Senhor Que faz essas coisas Abençoa a vida Do teu filho Pai Abençoa a vida De cada formanda Dessa turma Deste ano Do Instituto Regaio Abençoa a vida Do Cláudio Da Jô De cada colaborador Porque essa tem sido Sim uma árvore frutífera E nós te louvamos E te agradecemos Por isso Em nome de Jesus Amém Amém Glória a Deus Agora eu vou passar Para o ego Agora você conduz aqui É